É pessoal, segunda-feira começamos essa semana com predomínio de sol em Santa Catarina, mas as nuvens devem aparecer em boa parte do estado, principalmente na área litorânea. Já as regiões da Grande Florianópolis, do Vale e do Planalto Norte, há possibilidade de chuva fraca no final do dia e durante a noite. Isso acontece por causa da circulação marítima, que traz algumas nuvens mais carregadas para essa região do estado. Essas temperaturas poderão chegar a 30 graus lá na região do extremo oeste, oeste e meio oeste e nas demais regiões as máximas ficam ali entre 22 e 25 graus nessa segunda-feira. A gente vai dar um giro aqui em Santa Catarina, extremo oeste alcançando máxima de 30 graus nessa segunda-feira. Deve continuar o mesmo aqui no oeste, meio oeste com mínima de 11 graus, máxima de 28, Planalto Norte com máxima de 22 graus, assim como o Vale e a Serra nessa segunda-feira aqui em Santa Catarina. E na região litorânea nós temos aqui entre 11 e 25 graus, entre a região norte, Grande Florianópolis e a região sul. É importante alertar para quem está nessas regiões com a maior possibilidade de pancada de chuva, que essas chuvas serão isoladas, terá a possibilidade de trovoadas no final do dia, principalmente nesse Grande Oeste, onde as temperaturas estão mais elevadas. Então, aqueles que pretendem sair de casa hoje nas demais regiões, é bom levar um guarda-chuva. Fica aqui o alerta para vocês. Vamos seguir agora para amanhã. A nebulosidade em todo o estado deve... A nebulosidade em todo o estado deve...